A fachada dessa loja já dá sinais que 2022 está acabando desde o mês de setembro. Aliás, foi em julho que as luzes aqui começaram a ser montadas. Parece cedo demais para a decoração de Natal? Não para quem trabalha com iluminação. Nossos projetos são criados, personalizados para cada cliente. A gente não tem só a cria e pronto. A gente cria conforme o espaço do cliente, conforme ele deseja. E isso demanda um tempozinho para a gente poder atendê-los. A Vitória conta que luzes em ambientes instagramáveis, aqueles montados pensando em fotos, continuam como grande tendência. E o verde e amarelo em enfeites vem como novidade por causa da Copa do Mundo no fim do ano. Nesta outra loja de Goiânia, a decoração está de encher os olhos. As cores terra-cota vêm como predominância nos laços, assim como cor de rosa em tudo que é enfeite que se possa imaginar. Sabe essa tendência dos galhos e folhagens desidratados? Eles também estão nas árvores de Natal, que tem até posição diferente, ponta-cabeça. A Evely fez as compras para montar a decoração natalina para as vendas em maio. Ela tem público para bem antes de novembro e dezembro. Todo mundo vai querer a casa enfeitada, o seu ambiente lindo, para receber visita e um Natal encantado mesmo. Apesar das árvores lindas dos vários enfeites, 40% da decoração natalina ainda será montada. Tanto que o showroom só será inaugurado a partir do dia 15 de setembro. Mas mesmo assim, muitos clientes que passaram aqui pela loja, isso na metade do mês de agosto, já fizeram encomendas. A gente vendeu para uma cliente nossa de Rio Verde, que ela já encomendou 30 arvorezinhas para ela colocar em Rio Verde, para ela vender para os clientes delas. A compra antecipada da decoração de Natal, de agosto a setembro, é feita mais por donos de empresas, hotéis, comércios. O que vai para as casas é quase sempre de outubro para frente. Mas este ano, parece que teremos gente atraída por essa magia mais cedo. É o caso da dona Rosane. Eu gosto de antecipar, porque tem mais tempo de olhar o que a gente está precisando mesmo, tem mais oportunidade de achar até um preço melhor.